Uma pesquisa promovida na Itália comprovou que a visita realizada por voluntários levando alegria para as crianças internadas contribui no tratamento. Cauã nem estava esperando a visita. Eu gostei, é legal, eles é legal, porque eles parecem bem louquinhos. Quem também se entreteu com esses palhaços para lá de divertidos foi a pequena Eloá. Um estudo comprovou que essas brincadeiras têm uma indicação muito importante para a recuperação das crianças que precisam passar pelo hospital. O estudo foi promovido em um hospital da Itália. 40 crianças estavam internadas. Elas foram divididas em dois grupos. 20 delas não receberam a visita divertida dos voluntários, como o doutor Salsicha e a doutora Florzinha. O resultado foi que a dor foi igual para todas elas. Só que aquele grupo que recebeu essa visita, a ansiedade foi bem menor. Quando a criança se hospitaliza, ela perde um pouco essa liberdade de brincar, de ser criança. Com a visita dos palhaços, eles entram dentro do quarto trazendo alegria, trazendo descontração. E a resposta terapêutica é muito melhor quando o humor é aguçado durante a hospitalização. E a alegria realmente não falta no hospital. Onde quer que eles passem, ninguém fica quieto. Eles fazem questão de fazer a festa. E esse é o objetivo de quem há anos busca arrancar sorrisos. A gente tenta fazer com que o ambiente não seja um ambiente hospitalar naquele momento que a gente está lá. Eles tentarem esquecer de todo aquele procedimento que eles têm que passar. E o resultado não é só para quem está internado. Faz bem para todo mundo. Muito legal, muito importante. Para dar uma animada aqui no paciente que está um pouco caído. E se você é aluno da Unifeb, pode participar do grupo Sorriso Terapeutas, que tem como objetivo levar alegria para os hospitais. O telefone para informações é o 3405-9999. E aí Obrigado.